Oxalá, caras e caros colegas, Oxalá este debate pudesse parar com a matança em Gaza. Oxalá um debate como aquele que vamos ter hoje sobre o reconhecimento imediato da independência da Palestina enquanto Estado soberano sob o direito internacional pudesse mudar de imediato também os dados no terreno. Oxalá, e estou certo que toda a gente aqui pensa e sente exatamente o mesmo, as palavras que diremos neste plenário tivessem o poder de impedir que uma única criança a mais, e qualquer uma é sempre uma criança a mais, morresse sob as bombas. Essas crianças, que já o dissemos aqui várias vezes, não escolheram nascer nem israelitas, nem palestinianas, nem de um lado nem do outro de uma fronteira, nem de um lado nem do outro de um ódio ou de uma ambição territorial. Sabemos, infelizmente, que este debate e o seu objeto não tem o poder imediato de parar com a matança. Mas também não é um debate meramente simbólico, e é nisso que eu gostaria que nos concentrássemos. A mesma honestidade intelectual que nos deve levar a dizer que este debate não tem o poder de mudar os dados no terreno no imediato, deve nos levar a reconhecer também que é através do direito internacional e do reconhecimento da independência da Palestina que podemos dar passos em direcção à única solução internacionalmente aceite, e que tem um historial na política externa portuguesa com votos neste Parlamento em que temos enormes, larguíssimos consensos que pode, essa sim, parar com a matança ou ao menos dizer aos setores mais extremistas dos dois lados em confronto que não aceitamos a imposição no terreno de factos consumados que tornassem impossível a solução de dois Estados. No passado mês de outubro, a seguir aos adiões dos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas em solo israelita, na primeira declaração política que houve neste Parlamento sobre esse assunto, que foi uma declaração política do livre, caracterizei o Hamas como sendo um movimento autoritário, opressor, que não tem nada, mas nada, a ver com a libertação do povo palestiniano. Antes, pelo contrário, o seu objetivo principal é a opressão do povo palestiniano. Mas também, também, como objetivo, esse movimento extremista, a expurga total de judeus e de israelitas no território entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E isso é inaceitável. Existem setores extremistas também na sociedade e na política israelita, alguns deles representados no Governo, que têm também como objetivo que entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo não haja palestinianos. E isso é também absolutamente inaceitável, porque a comunidade internacional deve dizer que o século XXI não pode juntar às tragédias da nossa história nem mais uma limpeza étnica, nem mais um genocídio. E, portanto, a maneira de dizermos ao mesmo tempo não ao extremismo do Hamas e dizermos ao mesmo tempo não ao extremismo de Netanyahu e de alguns dos seus ministros no Governo é, claramente, a comunidade internacional declarar de uma vez por todas que não há maneira de impedir a independência da Palestina e que não é através de bombardeios de Gaza ou do avanço dos colonatos na Justiça de Jordânia que alguém alguma vez conseguirá impedir pelos factos que a solução de dois Estados se verifique no terreno. Porque essa é a solução mais justa, não sendo a perfeita, porque essa é a solução possível não tendo já o poder de fazer viver os que morreram por causa deste conflito. Os judeus foram expulsos da Europa por causa de um nacionalismo europeu no século XIX e no século XX que achava que não havia lugar para eles no seu território. Mas a maior parte da população israelita não é composta desses judeus europeus. É composta de judeus do Médio Oriente que foram expulsos também depois pelos nacionalismos árabes no século XX que, por sua vez, já tinham sido acicatados por esses nacionalismos europeus. E nasceu um novo nacionalismo, inclusive também com atos terroristas das duas partes e muitos deles assumidos por parte de organizações como o Irgun antes da independência do Estado de Israel, nacionalismos esses que vieram dizer que não havia lugar para palestinianos naquela região do mundo. Aliás, negando a própria existência do povo palestiniano, dizendo que eles eram jordanos ou egípcios ou outra coisa qualquer. Da mesma forma que há, hoje em dia, muita gente também, num tema sério de vida ou morte, que leva a vida de crianças em Gaza e na Cisjordânia, dizer que não há lugar para judeus em Israel. Ora, o que nós temos diante de nós é a existência de duas identidades nacionais, cada uma delas complexa e diversa, sociedade palestiniana essa diversa com muçulmanos e cristãos, sociedade israelita diversa com judeus e com muçulmanos e com drusos, que formaram duas identidades nacionais com reivindicações históricas ao mesmo território. Esta é uma verdade que todos temos de reconhecer e a que apenas resolve reconhecendo os dois Estados. Portugal já o deveria ter feito, mas, além disso, Portugal deve ao menos preparar-se para o poder fazer de um dia para o outro, estabelecendo um guião para o reconhecimento da independência da Palestina, algo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, na reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros desta Casa, admitiu na semana passada. É este o objeto do nosso debate, é este o momento para Portugal estar à altura da sua história e ter uma diplomacia e uma política externa da coragem e não da covardia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. 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 Obrigado.